A galáxia muito, muito distante de Star Wars abriga diversas espécies incríveis e complexas, e eu tô explorando cada uma delas aqui nessa série. Já foram quase 40 espécies que passaram pelo canal, e hoje chegou a vez de descobrirmos tudo sobre os Keldor, a espécie do Plocum. Bora conhecer sua biologia, sociedade e costumes? Então já se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos episódios e aprender tudo sobre as espécies de Star Wars. Bom, os Keldor ou Keldorianos eram uma espécie senciente vinda do planeta tecnológico Doren, um mundo localizado na região de expansão da galáxia que possuía uma grande quantidade de hélio e gases típicos, o que forçava-se os habitantes a usarem respiradores quando estivessem fora do planeta, já que o oxigênio era mortal pra eles. Embora a atmosfera não fosse respirável para a maioria das espécies fora do mundo, as plantas nativas eram comestíveis, as nozes ande e os frutos das árvores candy eram dois desses alimentos típicos do planeta. Os Keldor eram uma espécie alta e normalmente com o mesmo peso dos humanos, e a sua cor de pele variava do pêssego ao vermelho. A maioria tinha olhos pretos e escuros, embora alguns tenham nascido com íris prateadas, uma marca que muitas vezes era visto como uma afinidade com a força. Geralmente, os membros dessa espécie eram considerados pouco atraentes devido à sua estranha estrutura facial. Seus narizes foram descritos como tendo um formato de um bico com uma abertura que descia até a boca, um abismo desdentado com fios carnudos caídos. No lugar dos dentes, os Keldor tinham palitos duros superiores e inferiores, visíveis apenas quando puxavam seus lábios para fora. Em volta de suas cabeças, havia órgãos extrasensoriais que terminavam em pequenas presas pontudas. Como já comentei, devido ao fato de Dorin ter uma atmosfera única, composta de hélio e um gás único de seu mundo, os Keldor eram forçados a usarem máscaras de hálito anti-ox e óculos de proteção sempre que estivessem em atmosferas de composição diferente. Esse equipamento os protegia do dióxido de carbono, nitrogênio e oxigênio, que eram fatais para sua espécie. A máscara respiratória também ajudou a amplificar a voz dos Keldor, já que eles eram forçados a gritar para produzir qualquer tipo de som quando estavam fora de sua atmosfera nativa. Sem seus óculos de proteção, os Keldor eram considerados efetivamente cegos quando estavam longe de Dorin. Eles também foram capazes de sobreviver no vácuo do espaço por um curto período de tempo, embora não soubessem exatamente por quanto tempo poderiam resistir. Os Keldor também tinham reflexos aguçados, resultado dos órgãos extrasensoriais em suas cabeças. Como espécie, eles eram considerados tipicamente rápidos e sábios, mas de constituição mais fraca quando comparados com outras espécies. Dizia-se também que os Keldor se comunicavam com suas mentes, usando uma forma de telepatia. Essa forma de telepatia foi considerada uma técnica da força conhecida apenas entre os mestres da Ordem Barandô, mas mais tarde foi exposta como uma mentira espalhada pelos sábios dessa Ordem. Essa espécie conhecia a força muito antes de se juntarem à República Galáctica e aos Jedi. Essa orgulhosa tradição da força era conhecida como os Sábios de Barandô, que frequentemente atuavam como conselheiros das famílias Keldor, mais ricas do planeta e mais poderosas. Inicialmente, seus poderes centravam-se na previsão do tempo, mas à medida que os sábios aprenderam mais sobre a força, eles perceberam que tinham afinidade para detectar e posteriormente prevenir eventos perigosos. Guerras e desastres eram frequentemente evitados simplesmente pela visão de um Barandô. Depois de ingressar na República, os sábios diminuíram em poder e em número, devido ao maior conhecimento dos Jedi sobre a força e o recrutamento de crianças sensitivas à força. Dito isso, os Keldor que estavam cientes de sua existência os consideravam bruxos excêntricos. No entanto, algumas famílias tradicionais ainda enviavam crianças sensitivas à força para aprenderem com eles. Por causa de sua obscuridade, os sábios Barandô conseguiram escapar do grande expurgo Jedi. Os Keldor eram conhecidos por sua abordagem simples da justiça e normalmente viam as questões morais em preto e branco. Por um lado, os Keldor eram conhecidos pela sua hospitalidade e nunca rejeitariam um estranho em necessidade. No entanto, eles não eram avessos a fazer justiça com as próprias mãos e não tinham escrúpulos em condenar à morte um ladrão que estava apenas roubando para se alimentar. Os sobrenomes Keldor, assim como os sobrenomes humanos, eram baseados em antigos negócios ou empregos familiares. Ou mesmo na descrição de um Keldor particularmente famoso na família. O nome da família Kuhn, por exemplo, significa explorador. Os nomes dos próprios Keldor foram baseados vagamente nos sons gerados pelos fenômenos atmosféricos de Dorin. Essa tradição era muito popular entre os Keldor e as classes altas consideravam má sorte dar um nome diferente de Dorin a uma criança. Os nomes Keldor tendiam a ser curtos, geralmente monossilábicos, devido a uma antiga superstição sobre os espíritos do vento de Dorin. Ninguém acreditava muito nesse mito durante anos, mas o efeito que ele teve nas convenções da nomenclatura Keldor permaneceu. A tradição de usar os sons dos fenômenos atmosféricos significava que os nomes próprios dos Keldor pareciam não ter quase nenhum significado para um estranho. Mas outro Keldor que tivesse ouvido o som em questão e pudesse identificar o fenômeno entenderia o significado por trás do nome. O membro mais notável dessa espécie foi o conhecido Mestre Jedi Plo Koon, que era membro de uma famosa família Jedi Keldor, sendo também o personagem favorito de Dephilone. Além dele, temos também Shakun, uma cavaleira Jedi que era sobrinha de Plo Koon. E se você curtiu esse vídeo, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre as espécies? Ou então descobrir quais são as criaturas mais perigosas em Star Wars? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.